A Sailândia é um importante polo agroindustrial. São cinco indústrias siderúrgicas instaladas no município. Na área central, o comércio com mais de 350 lojas é responsável por um terço da arrecadação municipal. Quem vai às compras, sempre encontra o que precisa. Eu consigo encontrar aqui sim. A maioria das coisas que eu procuro, eu encontro aqui sim. Essa loja apostou na variedade. Quem entra aqui, encontra opções para cama, mesa, banho, além de produtos domésticos. É justamente por essa variedade de produtos que a cidade tem atraído consumidores de outros municípios. Vem de assentamentos, do Intinga Maranhão. Essas redondezas por perto, sempre eles vêm para comprar, para revender. Com o movimento intenso, os empresários buscam alternativas para aumentar a segurança. Os roubos e furtos, principalmente aos caixas, têm sido o maior alvo dos bandidos. A estratégia é ficar atento a qualquer movimentação estranha. Como não temos segurança particular e nem uma guareta da polícia, a gente procura manter os funcionários espalhados. Na frente, em outros cantos, para que não possa ter uma rendição em todos em massa. Graças a Deus que até hoje tem dado certo, não tem nenhum assalto. Além do comércio, a cidade possui o maior rebanho bovino do estado. A análise dos últimos dados do IBGE revela que o município atingiu a taxa de 23% de crescimento. E está com o terceiro maior PIB do estado, com a maior renda per capita do Maranhão, com R$ 12.865,62 por habitante.